Fala, rapaziada! Fala, quartamos por aqui, né? Quartou! Hoje eu tô aqui com a Atlética Engenharia da FMU Mais conhecida como Lobão, né? Sai! Bom, pra você que é novo no canal, já deixa seu like ativa o sininho pra receber as notificações sigam ele lá nas redes sociais arroba Engenharia FMU sigam também a gente lá nas redes sociais arroba Atlética Cast E vamos para as perguntas aí Como que vocês entraram pra Atlética? Como que é ver nesse mundo de Atlética? É difícil? Dá trabalho? É o bicho de sete cabeças ali? Como que é? Bom, eu fui Eu entrei um pouquinho antes da Giovanna Na real, eu que arrastei ela pra esse mundo doido aí Logo que a gente entrou na faculdade já começou aquela coisa era uma gestão que tinha antes da gente A galera já chegou convidando eu já animei na hora saí arrastando todo mundo comigo A gente começou como eventos na Atlética participamos aí das loucuras a gente sempre estava presente em tudo E aí eu hoje estou com quase quatro anos de Atlética já Caramba! Quase quatro anos de Atlética ao mesmo tempo da faculdade Não, não larga a Atlética não Agora Oi Largar a Atlética é alugar a faculdade Não, tem que ser É capaz ainda de entregar a faculdade e continuar na Atlética do jeito que as coisas são Caraca! E aí ficamos aí Eu estou comendo a guarda da Atlética Quase isso Não, tem que montar uma equipe da velha guarda da Atlética agora Aí não exagera, né? Não é tão velha guarda assim É, não, não Aí são um pouquinho de esculacha Não, mas enfim Como que vocês entraram aí? Como que Vocês conheceram a Atlética assim? É, o grupo de WhatsApp e rede social, né? Na época que a gente entrou na faculdade ainda estava pandemia Ninguém se via pessoalmente era tudo online O primeiro evento que eu fui foi o aniversário da Atlética quando a Atlética completou 10 anos ainda voltando daquela coisa de pandemia E aí desde então não parou mais Todo evento a gente está a vida é uma loucura correria de faculdade, estágio vida particular e Atlética mas a gente está sempre ali e sempre com a galera porque é muito gratificante, né? A gente pegou gosto pela coisa o gosto de receber todos os calouros toda vez que eles entram a cada semestre o gosto de ir nas festas de representar o nome da Atlética de fazer todo mundo conhecer Então a gente só vai indo É bonito mesmo É bom viver esse momento assim, né? Porque, tipo, faculdade é uma coisa meio que estressante ali para o aluno, né? Totalmente É o que eu costumo falar até mesmo quando a gente vai apresentar a Atlética, né? Nas salas Cara, são cinco anos que massacra a gente Meu, engenharia não é fácil E a Atlética, ela meio que tira, né? Esse ar de sufocamento meio que se distrai, né? Porque a gente tem festa a gente tem várias coisas Mas, tipo, ao contrário da Nathalie eu conheci a Atlética através dela Não foi por grupo não foi por nada Ela virou diretora repentinamente de evento E aí ela precisava de alguém a gente já se conhecia E aí ela cartou e falou Não, Gi, vem Você precisa entrar Você precisa entrar E aí, tipo Entrei E hoje, olha onde eu tô, né? Caraca Já tá na presidência Já Tá na presidência Fazer um ano já Não, e querendo ou não Na Atlética você vai levar amizade para o Edson da vida ali, né? Vai tirar amizades tudo ali Conhecer gente nova E a gente tá nessas loucuras É a Atlética Vai se extrair no bar ali na Taguá também, né? A famosa Taguá Caraca E a gente tem ido bastante para lá O pessoal que entrou agora é bastante animado Acho que é uma das turmas mais animadas que a gente encontrou Desde que a gente entrou Porque antes era a nossa turma que era assim E aí o pessoal que entrou agora também tá bem nessa vibe Então a gente já fez uns dois eventos na Taguá que não eram nem para ser evento direito E a gente acabou fazendo Virou uma bagunça total Mas é bem gostosinho porque a galera consegue interagir A gente consegue conhecer todo mundo É bem legal Foi uma bagunça boa Bastante É legal É legal E assim Como que é a relação de vocês com a faculdade? Como que é essa relação? Hoje, graças a Deus a gente tem uma boa relação assim com a faculdade A gente não tem tipo muitos empecilhos Então tipo quando a gente precisa de qualquer apoio da faculdade a gente tem graças a Deus Nem sempre foi assim Porém, né A gente conquistou isso Agora que a gente mudou um pouco de prédio A gente tinha um prédio na Brigadeira onde era só engenharia Era totalmente mais fácil A gente tinha mais acesso às coisas Era tipo dominado pela gente Agora como a gente tá jogado largado as traças entre os prédios Ficou um pouco tipo mais difícil Mas porém tipo Nada mudou Os coordenadores sempre apoiaram muita gente Seja quando a gente quer passar na sala Seja quando a gente quer fazer alguma reunião com o pessoal da Atlética mesmo Eles nunca barraram a gente assim Sim Isso que é bom tipo o apoio da faculdade ali ajudar vocês com alguma coisa né Então os professores vão beber com a gente a vez Sim A gente já cansou de sair de aula e arrastar professor levar produto porque a gente tem que ir andando com produto nosso pra todo canto A gente já levou pra sala uma vez a gente saiu fazendo os professores comprar Tem dessas Caramba Os professores vestem o manto Então Total E não só os nossos Tem professores de outros cursos também que já tiveram contato com a gente Recentemente no nosso trote agora Tinha uma galera de direito comprando caneca nossa Então é bem legal O pessoal tá falando que tá querendo outra loubrejada Meu Deus Calma gente Não sei lá Será Sexta-feira passada Sexta-feira passada já tive muita dor de cabeça eu preciso de paz um pouco A gente tá se recuperando da última ainda Será que tem spoiler será que tem spoiler aí pra soltar do que que tá por vir aí se tem algum spoiler aí do que que tá por vir desse ano desse semestre Olha tem coisa que a galera tá massacrando a gente pedindo que é camiseta tá vindo tá gente tá nos últimos detalhes A gente promete tá nos últimos detalhes pra gente total pré-lançamento Se Deus quiser se tudo é certo até semana que vem quem sabe Até semana que vem E não vai vir só camiseta tá é camiseta que o pessoal tá mais pedindo mas não vai vir só camiseta tá só digo isso Quero ver todo mundo andando de quitinho lobão Tá chegando na época de frio também né Fica 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 Quem sabe agasalha Será 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 E assim quais diretorias vocês trabalham vocês têm identidade qual diretorias vocês têm Hoje a gente tem Graças a Deus a gente tem um diretório muito bem formado Por mais que a gente não tem tipo alguns diretores em exercendo né Mas a gente tem ali aquele diretório e a quando não tem um diretor tem a Nath ali tem eu a gente dá o jeito a gente resolve a gente move o pé pelas mãos Hoje a gente trabalha com mídias que é o pessoal que mais cuida do nosso Instagram que deixa aquele Instagram lindo e maravilhoso todo combinadinho Aí a gente tem o pessoal de ação social né que é uma parte super importante assim da nossa atlética que eu falo que é uma parte que tem totalmente meu coração quem me conhece sabe que tipo a ação social sempre teve meu coração dentro da atlética Aí a gente tem alguns esportes também Hoje o nosso esporte mais ativo mesmo é o vôlei no qual o pessoal treina todo domingo né e tudo mais a gente tem o futsal masculino a gente tá levantando o futsal feminino aí vai dar certo dessa vez aí tem o handball e o basquete e o basquete aí a gente também tem os esportes né que são os jogos online né e dentro deles a gente tem CS Valorant e eu sempre esqueço E agora a gente tá colocando FIFA e Free Fire também tentando aí né É tentando vamos ver se o pessoal adere Vai dar bom vai dar bom A gente tem o pessoal de acadêmica também né que é que aí mantém o nosso contato mesmo ali vivo com a faculdade e a gente faz os eventos acadêmicos e tudo mais consegue fornecer horas complementares pro pessoal e deixa eu ver se eu quiser complementares ali né A gente matou as nossas por conta da atlética A gente matou as nossas comentários no terceiro ano Já é terceiro semestre Terceiro semestre Não foi nem terceiro ano terceiro semestre Caraca Hoje em dia tudo que eu participo que eu sou voluntária é por amor à atlética porque eu não preciso de horas mais não A gente fez ver o tudo na atlética Aí a gente também tem né Produtos que é uma diretoria praticamente que hoje a executiva que toma conta a executiva hoje nossa é 100% feminina que é eu a Nathalia Catarina que não conseguiu participar mas hoje a gente só tem mulheres aí tipo na executiva o que é muito interessante pela primeira vez na história da atlética caramba só mulheres o comando só mulher na executiva sim na diretoria não na diretoria a gente tem outras pessoas tem homens também na diretoria e a gente tem a diretoria mais bagunceira que é eventos né não adianta né na eventos a diretoria é será que eu esqueci de alguma será que algum diretor vai me bater que eu esqueci de alguém eu acho que foram todas foram eu acho que foram 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 todas e eventos é a que tem o meu coração agir é ação social e o meu é eventos não dá eu larguei eu vou mostrar ao mesmo tempo eu não larguei sabe eu continuo ali eu continuo puxando a orelha continuo brigando continuo me intrometendo faz parte é assim como que funciona o processo eletivo pra quem quer participar da atlética de vocês como que funciona o que vocês fazem como que é feita esse processo eletivo é que essa parte de seletiva depende muito do perfil da pessoa e pra qual diretoria ela tá querendo entrar né no caso de jogos tanto online quanto enfim presencial sempre marca um jogo né a parte que aí o pessoal compete tanto com a galera que já tá na diretoria quanto os que tão querendo entrar tem um jogo ali pra ver em que nível eles estão em que posição vai jogar se a gente já não tem gente demais naquela posição que a pessoa tá tipo em caso de futsal ou coisas do tipo pra gente conseguir também entrosar a galera que tá entrando com a galera que já tá pra gente conseguir formar os times em eventos eu acho que seria a seletiva mais intensa e extensa que a gente tem porque é o semestre inteiro a partir do momento que a pessoa entra e demonstra interesse a gente faz avaliação ali durante o semestre inteiro com a pessoa porque é divulgação de evento é venda é o jeito da pessoa se comunicar também nos eventos que a gente faz da própria atlética da gente ficar observando quem tem a gente vê o perfil de cada pessoa pra cada coisa porque por exemplo eu e a Gi quando a gente entrou eu sempre fui muito mais comunicativa e daquela que vendia ingresso pra caramba arrastava todo mundo a Gi era mais a parte de organização ela era ela que ficava no backstage do negócio organizando entendeu quietinha na dela quase ninguém conhecia mas ela tava lá sempre ajudando a gente arruma aquilo é a gente tem eu acho que até por isso que funciona muito bem ela ser presidente e eu ser vice a gente se complementa nessa parte porque ela é mais do pé no chão e eu sou mais do agito da galera tipo vamos lá vamos fazer sim é tipo assim não eu quero pra ontem eu Nátaly calma preciso eu vou beijar não é assim um pouquinho mais impulsiva sim eu sou eu sou mais dessa assim e aí hoje eventos é que tem essa coisa mais extensiva justamente por isso porque a gente tem muitos nichos dentro de eventos mesmo que é essa parte de venda de divulgação de organizar o evento ali pessoalmente de ter a comunicação com a galera então a gente vai observando o perfil de cada um ao longo aí do semestre pra ação social é uma que a gente não tem muito seletiva é uma coisa tipo assim a pessoa quer a pessoa tem vontade de ajudar então é isso vem o que importa é a sua força de vontade é eu costumo falar que a ação social todo mundo faz parte a partir do momento que entra na atlética você faz parte da ação social ponto não tem muito pra onde correr e é bem legal que a galera realmente é e a galera realmente compra a ideia a gente teve uma ação social a última que a gente teve as últimas né numa casa em Mauá que a gente conseguiu fazer uma ação bem legal de dia das crianças com a galera foi bastante gente da atlética a gente até não esperava que fossem tantas pessoas mas foi bem legal e aí produtos e mídias eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa é você ter saber desenvolver as coisas né ser criativo pra desenvolver tanto arte pra produto quanto arte pro Instagram agora a gente tá incluindo também em mídias pra gente começar a fazer vídeos pro Instagram fazer rios de training pra viralizar e essas coisas do tipo e entrou uma galera aí bem disposta a fazer isso uma galera bem desinimida nessa questão então é mais um projeto aí mais um spoiler né de um projeto que tá vindo e são os vídeos que a gente vai começar a fazer também até em rolês pra galera que nunca foi em um rolê com a gente seja nosso ou seja evento de parceria pra ver um pouquinho de como é a nossa bagunça e a bagunça não é pouca não viu essa galera gosta de bagunçar dá trabalho dá trabalho eu que o diga viu e assim se tem alguma história engraçada de algum trote que aconteceu de algum perrengue engraçado também que vocês já passaram também na Atlética caraca nossa são tantas coisas que a gente passa assim meio que no dia a dia com a galera que agora até fica difícil de pensar não de trote já teve bicho dando PT em tipo cinco minutos de trote a festa é da Lobão já teve gente batendo a cabeça em árvore rasgando não tem que pensar muita coisa é muitas histórias e assim de perrengue vocês já passaram por algum perrengue e tal olha eu vou falar meu maior perrengue foi quando eu subi daqui quando eu decidi assumir a Atlética gente foi o maior perrengue da minha vida eu acho que eu olhei para um lado eu olhei para o outro e falei cara por onde que eu começo perderam um cadeirante nossa no último trote a gente tinha um bicho que ele é cadeirante que é o Ian cadê o Ian o Ian está assistindo a gente aí e aí o que que acontece a gente estava pedindo dinheiro no farol e o pessoal estava pedindo descendo com ele subindo com ele e aí teve uma hora que ele catou falou para mim Gi eu vou lá na faculdade que eu vou usar o banheiro falei tudo bem e aí daqui a pouco começa todo mundo cadê o cadeirante você está perdendo o cadeirante e todo mundo num desespero porque a gente estava no farol e aí a gente subia e descia e ninguém achava ele nada dele voltar e aí ninguém sabia onde ele estava eu lembro que me ligaram um parceiro nosso de produtora que estava lá me ligou ai não sei o que que hora vocês vão voltar para o Taguar aí eu falei cara eu não sei a gente está procurando o cadeirante porque a gente não consegue achar ele perdemos o cadeirante foi uma loucura só que ninguém tinha perdido ele ele só tinha ido usar o banheiro gente só que eu sabia e naquela hora só deu uma vontade só deu uma vontade só deu uma vontade é não lembraram outra aqui também do tal do quebra-fêmur nossa não foi no nosso troche do ano passado não não vou expor nomes tá mas uma pessoa da nossa atlética uma pessoa da nossa atlética foi ficar com um bicho e a gente mano a gente estava todo mundo muito louco e não sei o que e a gente estava no after no after e aí o menino estava sentado na cadeira e era uma tipo mano umas cadeiras meio não aguenta ninguém e aí ela teve a brilhante ela teve a brilhante ideia de sentar no palco do menino para ficar com ele aí foi os dois para o chão no dia seguinte a gente zoando da situação tipo ai que o menino deve ter quebrado alguma coisa mas ninguém sabia a gente só estava brincando do nada o menino aparece no grupo falando que tinha acabado de voltar do hospital porque estava com muita dor e descobriu que tinha quebrado o fêmur nossa olha o que que um beijo pode levar a pessoa viu verdade e aí até hoje caraca todo trote tem uma história que marca não adianta caramba tem cara sempre tem ó tô falando pra contar a história do moleque que saiu de ambulância nossa esse vídeo foi laçado não pelo amor de Deus a Giovana não tava ela tinha ido embora a gente foi fazer a gente foi fazer um pré-trote na Big Boy tipo pra conhecer a galera porque a gente queria enturmar todo mundo antes do trote pra ninguém ficar deslocado a ideia era essa e a gente fez e tal tipo nossa tudo da hora tudo legal e aí tinha esse menino tava ótimo e aí tinha esse menino que é bicho não sei se ele já tava acostumado a beber não sei o que aconteceu eu sei que do nada a gente tava lá todo mundo cantando tipo zoando a gente olha pro lado o menino tava deitado no chão aí a gente tipo pô deve sei lá tá cansado sei lá o que aconteceu teve uma hora que ele tava abaixado assim na cadeira parecendo tava rezando é e ele ficou assim tá bom segue o fluxo não tá morrendo tudo certo aí a gente ficou lá e aí até que tipo viraram pra gente ele começou a vomitar 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 e aí a gente falou que tem alguma coisa errada e aí tipo mano o menino desmaiou não acordava mais aí os amigos dele na sala dele começaram a ficar desesperado aí eu comecei a ficar desesperada junta aí eu comecei a ligar pra um amigo meu que tava de plantão e era enfermeira tipo meu Deus o que eu faço com esse garoto porque a gente não sabia o que fazer saiu a atlética inteira carregando o menino pra fora da big boy e não é muito fácil por conta das escadarias que tem lá e aí ficou assim 10 pessoas na frente da big boy ligando pro SAMU pra moça e buscar o menino caramba e aí tipo assim tinha literalmente 10 pessoas teve uma hora que eu peguei eu tava com o meu celular ligando atendeu no de um outro pra pessoa e a pessoa jogou pra mim e eu com os dois celulares aqui ó um de pintador orelha pra falando com falando com os caras pra chegar lá logo porque aí começaram a falar não e porque começaram a falar que o batimento do menino tava fraco né tava tipo desacelerando aí pensa no desespero a gente vai fazer o que aí depois no fim a gente achou que tipo assim ok ele ficou bem ok legal tipo nossa nunca mais vai acontecer ele aprendeu a lição dele na semana seguinte falaram pra gente que teve resenha deles de novo o menino foi embora de ambulância de novo caraca isso que ele nem tomou um shotzinho de toque nem quis tomar toquezinha com a gente foi loucura todo rolê tem uma história pra contar sempre tem um não sempre tem um pra baguetar ou pra esquecer as coisas ou pra no outro dia chegar e falar o que que eu fiz sempre tem sempre essa última vez o menino falou que perdeu o óculos dele e perdeu a blusa e a gente achou lá perdido aliás tá comigo esse óculos e essa blusa muito mãe né e assim como que vocês estão trabalhando na parte de jogos assim na parte de esportes quais campeonatos vocês participam ou pretendem participar é em relação a campeonatos tipo a gente participou ano passado de apenas um é não vou citar o nome do campeonato aqui porque não convém né a gente não tem mais vínculos com nem com a organização nem com quem mesmo participe então não vou citar nomes mas não venha ao caso esse ano nossos projetos são um pouco diferentes esse ano a gente quer focar em treinar mesmo o pessoal fazer com que se torne um time mais engajado pra que não ocorra igual ocorreu tipo ano passado ano passado a gente chegou a tomar multa de WO por falta de comparecimento de atleta e tudo mais então eu não quero mais passar por isso eu e Giovana como presidente eu não quero mais passar por isso então esse ano deixei bem claro para os diretores que o foco é treinar mesmo é achar pessoas capacitadas que pessoas que queiram realmente fazer parte que sintam amor pela Lobão assim como eu sinto que eu vou do extremo leste ao extremo sul e não me importo com a distância pra ir em alguma coisa da Lobão pra que a gente consiga competir em tipo campeonatos maiores sabe BNDU e por aí vai né e já de fazer uns jogos aí né quem sabe a gente e por si a competir né esse ano a gente vai como atlética festiva só para você só para mostrar que você nos representa ó tô falando pra contar o dia da anã no terraço nossa foi no aniversário da Atlética você tá vendo a gente fala é que a gente esquece mas que bom que a galera tá aí pra lembrar foi no aniversário da Atlética isso a DJ que foi tocar a dançarina dela é uma anã e aí tipo tava lá a DJ Lídia uma querida inclusive e aí tava lá dançando no palco e aí falaram assim ai que não sei o que quem quer subir no palco pra dançar com a anã tem uma pessoa era só dançar tá era só dançar só dançar aí obviamente teve gente da nossa diretoria de eventos que foi lá nossa nossa secretina querida só que aí ela não foi só pra dançar ela simplesmente se envolveu num beijo quadro e eu só escutava olha quem tá em cima do palco olha quem tá em cima do palco e eu falava meu Deus o pior não o pior é que assim se não tivessem falado pra gente quem era se só tivessem falado tipo ai quem tá em cima do palco e a gente só imaginasse quem era sem ver a gente já saberia que seria essa pessoa ela falou que pode explanar o nome dela querida Marcela ela tá presente aqui essa também tem história viu pra contar viu no trote dela e olha que ela é adotada viu ela não faz engenharia ela é adotada da Lobão mas no trote dela ela saiu que nem a menininha da Tim toda azul muito bom cara e assim na parte de ações sociais como que vocês estão trabalhando que ações sociais vocês pretendem realizar esse ano ou que vão realizar a gente costuma fazer muita ação social em datas comemorativas né e eu falo que é uma parte que mexe muito com a gente são crianças a maioria das nossas ações elas são ligadas a crianças a gente tem uma casa aqui em Mauá né no qual a gente já chegou a fazer duas ações lá mas também o nosso foco da próxima ação social já deixando aí um spoiler para vocês também vai ser referente a doação de ração para uma instituição de gatinho de gatinho eu não aguento falar de animal gente é muito fofinho a nossa diretora de ação social ela é muito quem conhece ela né sabe que se ela pudesse mudar o mundo ela deixaria todo mundo virar um gatinho e cuidaria de todos no maior amor do mundo Exatamente então a gente está estudando bem como a gente vai fazer essa ação social né porque a gente sabe que ainda a gente encontra dificuldades assim para fazer o pessoal se empenhar doar e tudo mais a gente sempre tem que oferecer horas complementares o que às vezes fica um pouco inviável para a faculdade a faculdade às vezes trava um pouco a gente disso porque se tudo que a gente for fazer a gente querer dar horas complementares né fica meio difícil assim para para ter abrangência nos cursos no que realmente a faculdade oferece mas esse é o nosso nossa próxima ação social e aí depois vem dia das crianças natal como sempre sim sim e assim na parte de mídias como que você vem trabalhando nessa parte de mídias aí como que funciona a parte de mídias porque o marketing é uma das áreas que mais trabalha acredito eu né não para o marketing ali e a gente está em um conjunto assim até que bacana a gente teve uma defasagem muito grande na nossa diretoria de mídias no ano passado tanto que hoje praticamente quem fica lá postando tudo fazendo textinho as coisas é eu e a Giovana né a gente está cuidando do nosso Instagram e aí a gente teve o retorno de um ex-diretor de mídias que voltou com a gente agora graças a Deus que está salvando muita gente tanto em mídias quanto em produtos e está tipo assim foi na hora que a gente precisava né porque ele tira um pouco do peso que a gente tem já de ficar olhando as outras diretorias e fica para a gente só a parte de pegar o final da arte e postar e ir para o Instagram está sendo bem bacana a gente tem um AD lá que ajuda para caramba o Osório também junto com o Luiz que é o nosso diretor de mídias hoje e estamos aí com as seletivas abertas está entrando uma galera também bem engajada que está empenhada em fazer acontecer que está com as ideias de fazer os vídeos de fazer as trends para o nosso Instagram para a gente dar uma bombada também ali no Insta para recuperar também o engajamento que a gente tinha antes e diversificar mais as nossas postagens recentemente a gente teve uma parceria também da diretoria de mídias com a diretoria acadêmica e a gente começou a lançar uma agenda acadêmica toda semana com cursos para a galera que quer horas complementares e tudo mais então toda semana está lá no nosso Instagram também então bem legal sim assim vocês pretendem criar outras redes sociais como o TikTok que vem crescendo bastante Twitter também crescendo bastante também o Twitter o TikTok está vindo aí aliás já gravamos o primeiro vídeo hein vai vindo vai vindo vai vindo vai vindo vai sair vai sair primeiro vídeo está gravado hein só falta me vendar primeiro vídeo promete inclusive para quem não segue ele na rede social sigam eles lá o Instagram ele vai aparecer aqui na tela o passo de mágica opa 1,2,3 e agora vai foi foi ofa aproveitando os dias na engenharia hein gente está fazendo na data certa esse podcast tá mesmo muita coincidência né não aproveitando tem o supertena você já comprou o ingresso por supertena já compre aliás aliás vocês já compraram uma caneca nova está acabando é as últimas unidades tá ainda viu aproveita 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 aceita piques débito crédito aceitando tudo já era se quiser aceita carro também dá pra negociar o Atlético tá perdendo um carro a gente tá gastando muito com o Uber quem quiser doar um carro aí já era perfeito não irei recobar já era uma oferta boa hein nossa super e assim na área de produtos de vocês como vocês pretendem criar como tá funcionando a área de produtos como que vocês vão atrás de fornecedor como que vocês fazem as vendas também será que eles vão te dar spoiler do que vai vir aí eu sou daquelas ansiosa né e aí olha já tão me mandando mensagem que vai pegar pics viu da caneca gostei disso uhul olha o marketing fazendo efeito olha o marketing já funcionando gostei mas é eu também perdi o que eu tava falando ah tá dos spoilers eu sou da que gosta de soltar spoilers porque eu sou ansiosa também então eu entendo a galera aí a Gi às vezes me dá uma segurada também mas eu queria falar eu queria falar umas coisinhas que vão vir aí pode soltar pode soltar como vai vir esse mês ou vai soltar deixa o pessoal já guardar dinheiro como vai vir esse mês aí quem recebeu hoje já guarda aí já guarda dinheiro vai chegar dia 20 já guarda aí é seguinte a gente vai lançar uma coleção da Lobão que é o kit rolê e a roupa pro inverno também porque tem rolê que às vezes faz frio e aí a gente vai lançar a camiseta propede pras meninas que me encheram muito o nosso saco também tá vai vir aí o propede doll samba canção os shortinhos né e a gente vai lançar a jaqueta college que foi uma coisa que pediram muito pra gente também e olha tá linda tá gente então guarda em dinheiro já aproveita já olha e eu tivemos que parcelar no cartão hein de crédito então já guarda aquele limite aí no cartão de crédito vocês garantiam o kit completo não vem com esse negócio de ai eu só vou pegar a camiseta não é o kit completo e não adianta depois encher o saco quando parar de pegar as encomendas pra falar ai mas eu queria não vai não vai a ter é exclusivo tá se não pegar na época de encomenda não pega depois caramba exatamente é porque o pessoal tem um é porque o pessoal tem uma mania de a gente tá lançou lá beleza encomendas ai eu deixo um mês um mês e meio de encomendas ai beleza acabou a encomenda eu mando fabricar e tudo mais no dia que eu vou entregar os produtos todo mundo ainda tem camiseta ainda tem camiseta gente não vai ter não vai ter produto a pronta entrega é só por encomenda só por encomenda só vamos deixar aí um mês um mês e meio pra vocês pegar todos os pagamentos pra vocês não pior que dá trabalho participar da parte dos produtos eu já participei sem ver como que é é complicado não o que dá trabalho é ficar andando com esses produtos pra ficar entregando pros bonitinhos isso dá trabalho a gente marca a gente entrega e a galera não vai não, verdade ou quem sabe da trabalho do tipo fornecedor atrasar o pessoal botar a culpa no Atlético nossa, é real a gente teve um probleminha agora, né nesse trote a gente não conseguiu entregar a caneca no dia do trote porque chegou um pouquinho depois do trote o trote foi na sexta de uma semana a caneca chegou na quarta da outra semana aí eu tive que fazer outro rolê pra tentar dar uma compensada assim, né vai chegar a caneca muito antes do seu rolê já o penzinho de 15 reais que o pessoal não bebe direito nossa eita já ó, não e a gente vai ter que marcar outro já porque tem bebida vencendo e toda vez a gente leva e essa galera não bebe a gente sempre volta com bebida pra trás de novo já fazia sucão até fazendo sangue até fazendo xixi xixi não vai não vai não vai caramba o pessoal não quer o pessoal tá mole pra beber viu a mente vixe tem o pessoal que tá começando a beber agora e aí eles vão aí fica em 10 minutos já tá como daquele jeito aí para já tá como já tá daquele jeito para de beber essas pessoas são as que tem que frequentar os rolês universitários que é assim que a gente se calibra tomando bebida duvidosa nos rolês universitários é e assim na parte de eventos como que vocês estão trabalhando na parte de eventos e quais eventos vocês pretendem fazer aí quais eventos que tá por vir será que tá vindo uma lobrejada aí é o pessoal só pede lobrejada né sempre lobrejada é que em eventos hoje acho que é uma das partes mais movimentadas que a gente tem na Atlética né a gente sempre tá em algum ou fazendo algum seja mais simples que for que nem um Open de 15 na Taguá só pra reunir a galera então a gente tá sempre ali muito bem engajado com isso e aí no momento a gente tá nessa de parceria pra esse semestre eu não sei se esse semestre a gente faz alguma festa com a Raial da Lobão talvez quem sabe vamos conversar quem sabe o Raial aí o Raial a gente tá com parceria a gente tem o Super Tenda agora no final de abril e aí o dia 20 e temos também o aniversário do Blake com a produtora Ruf que vai ser no dia 25 de maio e o Brejada segundo semestre quem sabe eita tem a Cia né é tem a Cia e tem a Cia verdade ela falou o Super Tenda foi a primeira essa galera tá mais ansiosa pra ir a Super Tenda caraca mas aí nesses meios a gente inventa mais alguma coisa provavelmente uma resenha que a gente gosta quem sabe o Natal da Lobão já pensou meu Deus do céu a minha última festa do ano sempre a Lobrejada a gente não inventa mais festa depois disso porque depois disso eu tenho um ano de novo pra me recuperar ou um ano novo com a Lobão nossa uma chacarazinha ou um BBB com a Lobão também não a gente ainda brincou esses tempos atrás que a gente ia fazer a chacara dos casais porque tava todo mundo numa vibe vamos casar e que não sei o que de repente todo mundo ficou solteiro de novo aí a gente vai ter que ser o dia dos namorados dos solteiros de novo hoje o rato ficou solteiro de novo não não é muita intriga dentro dessa Atlética por causa de ex deixa o jeito pra lá deixa o jeito pra lá pelo amor de Deus ó tô falando pra falar do Tino da Lobão nossa a Nathalie é o Rodrigo Faro da Lobão vixi a galera gosta não é que às vezes eu tô sem nada pra fazer no final do ano foi a última vez que eu fiz vai acordei num dia tô sem nada pra fazer que tal fazer um vai dar namoro e a galera gosta né aí a gente faz lá é mó legalzinha e aí tão me enchendo o saco pedindo de novo que a galera tá querendo entrar na era Lobão do Amor né a gente tem a gente tem as eras aí a galera tá na Lobão do Amor agora e quem não tá tá querendo achar uma namorada é lógico né falta pouco pro dia dos namorados né é o pessoal fafato fazendo o instagram dessa vez pra ver se realmente desencaria é verdade falta pouco aí pro dia dos namorados quem sabe não saia o Tinder da Lobão quem sabe tem o match hein a gente tem parceria qual o match é só ir lá pegar nosso link no instagram é verdade nosso códigozinho Lobão FMU vocês entram lá não precisa ficar esperando eles aceitarem vocês já vão ser aceitados de imediato já vai lá conhecer o pessoal universitária tá falando pra falar sobre o telefone não gente pelo amor de Deus não isso aí é proibido cara isso aí é proibido isso aí é só pra quem tá nos grupos da Lobão porque aí a gente não tiver no Instagram no Calouros a gente a gente brinca muito de telefone né às vezes porque ultimamente a galera tá meio com medo de brincar mas é que é que eu não sei brincar entendeu e aí quando a gente brinca eu não me contento em só fazer uma pergunta eu crio uma história eu crio uma fanfic mas a galera se diverte tá são as melhores perguntas são as minhas uma redação do Enem e muito bem escrita por sinal tá e tem coerência caramba é e assim agora a gente vai pro nosso famoso e a discórdia agora 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 será que vai dar agora que eu vou explanar todo mundo tem diretor assistindo manda desligar o telefone aí já coloca lá na TV já será que tem diretor assistindo já ainda bem que a galera tá em aula vou explanar nome diretoria e função hein pode ter dúvida eu vou fazer uma pergunta tipo quem é o mais famosinho por exemplo da Atlética aí vocês vão ter que me responder vocês querem que eu comece leve pesado como vocês querem que eu comece então vai de leve para a primeira né então vamos começar com calma vamos começar leve quem é o da resenha a Natalie nunca dá onde fugir ela se agita tudo quem é a pessoa do after vai ser tudo a Natalie gente é tudo a Natalie a mais doenta da mulher a Natalie desculpa galera pais dos bichos não estejam vendo isso não tu falou o René também pelo amor de Deus não o René é complicado tinha que ter eventos né tinha que ter eventos quem é o da cachorrada a Marcela a Marcela o Marcela nossa secretária de eventos eventos tá vendo eventos quem é a primeira da PT a primeira da PT era o Breno era o Breno o El também o El é um forte competidor o Macario também o Macario da PT muito fácil do nada o Macario tá bêbado quem é o palpa toda obra a Giovana presida faz tudo presida quem é capaz de perder a linha ali no jogo ali e tal eu e a Giovana quem não o pai amou todo mundo ela já quase invadiu o quadra caramba tem dessas é lógico ficar batendo nos meus jogadores não hein e a gente tira a galera do sério a gente vai pros jogos e a gente fica zoando a galera o pessoal perde muita linha e a gente continua lá tem que zoar tem que zoar mesmo é resenha eu sou a rainha da beira de quadra meu peonha todo jogo quem é capaz de caputar o Corolla ou o Celta nossa é caputar um carro isso cadê como é o nome daquele daquele bicho que tava bebendo mais que tudo lá com o carro lá o Arthur o Arthur foi embora com todas as bebidas do rolê débato sem habilitação exato caramba tô falando o Arthur o Arthur mano é ele quem é o mais biscoiteiro da Atlética mais biscoiteiro é a Nathalie adoro biscoito quer a balduca inteira se deixar faz parte faz parte eu sou influencer de close friends tá quem é o mais tiktok da Atlética a Marcela o Renan e a Marcela o Renan também o Renan e a Marcela quem é o prefeito da Atlética a Nathalie todo mundo conhece não adianta seja de outra seja de outra atlética seja da nossa em si todo mundo a gente não consegue ir pra rolê sem eu chegar cumprimentando 500 mil pessoas é toda hora exato às vezes o pessoal chega e aí é presídio eu nem sei quem é aí eu fico tipo aí eu falei eu devo pensar comigo certeza que algum dia eu tava andando com a Nathalie a Nathalie cumprimentou essa pessoa caramba certeza quem é o capaz de perder o ouvido no paredão de som no paredão eu acho que temos alguns eu acho o Alê o Alê é o Rick também é o Rick aquela vez que ele foi lá o paredão lá nossa só faltou nós somos uma atlética que gosta de paredão e assim uma pergunta que eu sempre faço pra todas as atléticas que já passaram por aqui vão passar por aqui o que é uma atlética pra vocês e o que a atlética ela pode ajudar nas pessoas caramba eu acho que a atlética ela é o nosso apoio ali na faculdade né é o que vai deixar a gente levar esses cinco anos de uma forma mais leve ajuda a gente com as relações com as pessoas e não só de amizade de networking também pra coisa de trabalho a gente sempre manda muita vaga de estágio ajuda a galera com indicação e tudo eu acho que todo mundo que passa pela faculdade devia passar pela atlética porque todo mundo o pessoal de fora tem uma visão muito tipo ai é só bagunça é só evento é só rolê mas não a gente tem muita coisa dentro da atlética fora essas relações que a gente cria com a galera eu mesma era uma pessoa que hoje eu sou muito comunicativa eu sou essa do prefeito da galera mas eu já fui muito na minha e tinha esse problema de me comunicar com as pessoas o que começou a me ajudar o que começou a me fazer ficar mais desinibida pra falar em público não ter vergonha de falar com o pessoal foi a atlética e isso me ajudou não só na minha vida pessoal mas também na vida profissional porque a gente chega eu que sou de civil pelo menos a gente chegar numa obra a gente trabalha com pessoas ali que são pessoas totalmente diferentes de você com ideais diferentes dos seus idade e gênero e tudo é diferente e a gente tem que saber lidar com essas pessoas e eu comecei a aprender saber lidar com essas diferenças dentro da atlética sendo diretora porque a gente precisa trabalhar em conjunto a gente precisa unir todo mundo precisa saber lidar com as diferenças que tem ali cada um entre si e da sua diferença com a pessoa também o saber escutar e o saber ouvir e saber falar também então eu acho que é primordial assim ter a experiência de passar por uma atlética faz toda a diferença na sua vida pessoal e profissional também sim, verdade é, pra mim a atlética em si né, eu vou falar tipo, mais Giovana mesmo a atlética pra mim muito já sabe a atlética é minha família a atlética é quem ganhou meu coração e que às vezes me tirou tipo de lugares que nem eu mesmo achava que eu era capaz de sair a atlética me deu forças em muitos momentos assim na minha vida e quem quem tipo acompanha mais de perto assim sabe que tipo a atlética foi um grande passo pra mim tá onde eu tô hoje é eu entrei na atlética não foi com o objetivo de virar presidente não foi com o objetivo de de conhecer pessoas não foi nada com esses objetivos meu único objetivo era perder a vergonha de falar em público e hoje eu vejo que eu alcancei esse objetivo além de ter alcançado também é pessoas ter alcançado mostrar o que realmente tipo o amor por uma instituição por uma associação ela pode fazer tipo hoje eu não tenho mais vergonha de falar em público hoje eu apresento a atlética em todas as salas se deixarem eu apresento o trabalho de faculdade na frente da sala de aula e isso é graças à atlética então tipo assim a atlética mesmo é uma parte de mim hoje eu não vejo Giovana sem atlética não sei daqui uns anos não sei daqui um tempo tipo eu tô exatamente criando um patamar de vida entrando numa situação de vida um pouco mais diferente mas por enquanto a atlética continua sendo aí minha família e acredito que até mesmo quando eu deixar a presidência assim sempre vai ser aquele espaço guardado eu tenho uma tatuagem que eu sempre vou lembrar da atlética então tipo não tem da onde eu fugir a atlética vai ficar presente aí nos próximos anos da minha vida e assim uma pergunta que eu também sempre faço uma dica que vocês dão para uma atlética que tá começando agora que é nova que é filhote que dica que vocês dão para essa atlética eu acho que uma das maiores dicas é tipo mano mantenha o pé no chão não se deixa levar ai mas atlética de tal faz tal coisa cara não podemos dar um passo maior que a nossa perna a gente precisa sempre entender a nossa realidade é o que eu falo para todo mundo ser muito transparente com quem tá correndo do seu lado seja transparente com a sua diretoria seja transparente com seus membros ali de quanto você tem no caixa de como tá fluindo as coisas quais são os seus planos eu acho isso super importante isso mantém o pessoal animado isso mantém o pessoal tipo falando caramba eu tô fazendo um trabalho em conjunto tipo elas não tão trabalhando sozinha então eu acho que manter o pé no chão e tipo planejamento cara planejamento e outra coisa uma dica super importante é cuidado com quem vai tomar conta do financeiro da atlética cara isso é um ponto tipo eu falo pra todo mundo é um ponto muito importante hoje a Lobão era pra estar tipo num patamar de não vou falar que a gente é pequeno porque a gente tem estamos indo pra 13 anos de história mas era pra gente estar num patamar realmente de 13 anos de história e infelizmente por essas coisas de tipo financeira e tudo mais é como dizem dizem algumas músicas né o dinheiro ele muda as pessoas então infelizmente infelizmente é o que eu falo pra todo mundo ter sempre muito cuidado com quem vai guardar o caixa quem vai ficar responsável pelo caixa e a transparência com todo mundo pra ninguém ficar desmotivado e conseguir tipo alavancar atletica acho que a qualidade também você focar em qualidade e não só em quantidade hoje é uma coisa que a gente bate muito na tecla né a gente já foi uma atlética quando eu entrei que era muito numerosa mas que nem todo mundo tava ali fazendo e fazendo realmente por amor hoje é uma coisa que a gente foca mais que as pessoas que estejam ali com a gente que estejam do nosso lado tanto como diretor quanto AD ou até um atleticano que as pessoas tenham pelo menos o mesmo empenho o mesmo amor que a gente também tem pela atlética porque eu acho que isso faz toda a diferença quando você faz uma coisa por amor você faz direito e você faz esperando que as pessoas também recebam esse amor de volta então é sempre importante você manter pessoas que estejam ali com você por isso tanto que eu trouxe a G comigo porque era uma pessoa que eu conhecia que eu confiava e que eu sabia que ia poder acontecer junto e é por isso que a gente está aí hoje em dia a gente tem amor pela atlética a gente tem confiança uma na outra como também nas pessoas que estão com a gente na diretoria porque se a gente não tivesse essa coisa de qualidade as pessoas não estariam ali do nosso lado também e para a gente tirar é um dois não está fazendo sai porque é melhor a gente ter uma diretoria desfalcada a gente se vira para fazer acontecer do que uma pessoa estar ali só avisando o nome só avisando o cargo e não dá cara é exatamente nossa já teve muito isso já teve muito é o que eu costumo falar na reunião eu quero que quem seja do meu lado sinta pelo menos metade do amor que eu sinto por essa atlética quando eu entrei na atlética não entrei querendo cargo nenhum tanto que eu entrei como AD de evento e depois eu saí de AD de evento fiquei só em ação social porque eu queria fazer parte da atlética mas eu não estava mais me enxergando em evento e de uma AD de ação social eu virei diretora geral e menos de seis mil representantes então tipo assim não foi nada planejado eu não queria gente não queria eu falo pra todo mundo eu não queria essa responsabilidade mas quando falaram pra mim Giovana você é a única pessoa nesse momento pra assumir a atlética eu pensei cara se eu não assumir aquilo que eu tanto amo vai morrer e pra não deixar a atlética morrer eu falei não daqui vai eu vou carregar isso daí eu vou carregar vou carregar e é isso é isso e assim agora a gente vai pro nosso jogo final que vai ser tipo bate bola eu vou fazer uma pergunta se não fiquei na lata se não é verdade ai meu Deus do céu vamos lá pra começar fácil assim melhor atlética melhor atlética sem ser de vocês caraca essa eu compliquei eu não sei acho que eu conheço mais do que ela eu acho que ela deve conhecer poucas ah eu ia mais por atlética engajada atlética que tem sempre a diretoria junto que consegue tipo trabalhar em vários ramos eu ia mais por essa parte de melhor atlética e você teria tipo é não pensando nisso também mas tipo uma que me veio na cabeça que eu acompanho já de um tempo que a gente já teve perto inclusive é a Odonto da Uni9 a galera tipo mano é um negócio absurdo é todo mundo unido pra tudo é uma atlética muito grande também e mesmo sendo grande a gente sempre vê a galera colando em tudo junto então acho bem da hora isso caramba uma outra também que eu acho super legal também assim que eu enxergo tipo esse modo de trabalhar e tudo mais é a ursa também a ursa da Unicid ah conheço conheço é um momento inesquecível com a atlética todos mano todos literalmente todos cada trote casa mas eu acho tipo assim eu pelo menos o que mais me marcou foi a minha primeira ação social cinco artistas que eu levaria pra um evento da atlética cinco artistas ó se fosse por mim só ia ter pagode faz o seu cinco aí vai faz o seu cinco eu faço o meu que o nosso rosto é totalmente diferente não vamos fazer pelos gostos porque a gente convive aí na nossa conversa Blake é Blake Silvério Silvério também nossa muito bom DJ Eri Eri também Blake Silvério Eri é caraca eu ia falar Arana e um outro Mavik ai Mavik é muito bom gosto do Mavik caraca top esse online top será que vem se fosse por mim a Thier turma do pagode nossa encontro ferrugem isso exatamente só o pagode caraca eu ainda vou fazer um churrasquinho na Lobão vocês vão ver vocês vão ver vai ver em tardezinha não é sorriso maroto exato são os melhores caramba são os melhores vai ser o riso maroto não a gente faz um dia quem sabe a gente vai ter condições pra isso a gente faz o tardezinha e a gente já faz um after depois com a outra line entendeu já era pronto foi feito já pensou meu Deus ia sair todo mundo morto três dias de festa meu Deus caramba é um evento que eu faria com a Lobão a Lobrejada sempre a Lobrejada o nome para uma bebida da Lobão a gente tem uma nova que a gente ainda não postou a gente não fez nada ela só esteve presente em um rolê que é um blackout no aniversário da Lobão só quem foi experimentou caraca literalmente é um blackout porque até eu fiquei bêbada e olha que o negócio é difícil é boa é boa o negócio é difícil ó agora essa é polêmica hein pau no cu da ou do pode falar pode não a gente não tem treta com nenhuma atlética tá mas essa é a única que a gente tem uma rosguinha aí e é antiga é de coisa antiga e aí meio que voltou não é gestão atual mas o pessoal da gestão atual quer trazer para o presente pela gente a gente fluia mas o pessoal quer passar direitinho quer fazer isso e aquilo então infelizmente falam sobre a gente é isso polêmica polêmica é isso uma meta para esse ano a minha organizar essa atlética sim a minha maior meta desse ano sair logo esse aplicativo de compras de organização é a maior meta desse ano e o CNPJ né sim que a gente está querendo também vai dar bom vai dar bom então vai estamos crescendo hein e logo nova eu ouvi logo nova logo logo nova é tem muitas metas né deixar deixar meu caixa milionário comprem produtos por favor e assim esse foi mais um bate-papo por causa da Tati eu agradeço pra caramba a participação de vocês vocês querem falar mais alguma coisa assim não eu só quero mesmo agradecer aí o pessoal que entrou em peso aí mostrando que lobão é lobão onde a gente chifou seja numa live seja num numa quadra seja numa festa seja numa resenha espero de pouco poder contar com todo mundo aí que apareceu quem ainda não faz parte da lobão e tiver interesse a gente está com as seletivas abertas queria agradecer você também pela oportunidade de deixar a gente falar um pouquinho aqui sobre nossos planos expor algumas coisas aí sobre a nossa atlética que muitas das vezes o pessoal que está de fora não vê não reconhece eu acho que é isso da minha parte pra mim da mesma forma também tipo agradecer da gente poder ter a chance de mostrar o que é a lobão de verdade mostrar o que a gente vem fazendo o que a gente vai fazer a família que a gente está se tornando eu acho que isso é o primordial eu falo que quando eu entrei eu me senti família depois de um tempo eu já não me sentia mais e não tem nada mais satisfatório do que voltar a ter essa sensação de novo dentro da atlética porque querendo ou não a gente passa mais tempo com a galera ali na faculdade do que nossa própria família em casa não tem jeito tanto em aula quanto em eventos dentro e fora da faculdade então acho que o primordial é isso é a gente ter essa união com todo mundo e agradecer todo mundo que faz parte todo mundo que está aí nessa caminhada junto com a gente nessa loucura que topa as nossas loucuras também quem está chegando agora também que está sendo sensacional pra gente foi real uma das melhores turmas que a gente já pegou de calouros fofíssimos e é isso aproveita que não é sempre tá presídio emocionado desse jeito bom eu quero agradecer essa participação de vocês foi do caramba a entrevista amanhã sai o áudio lá no nosso Spotify pra caso alguém queira ouvir vai estar o áudio lá tá treinando tá na academia já mete pra mim ouvido ali escuta no sódio que é do caramba né que foi maior resenha que foi do caramba a resenha tamo junto muita fé e dignidade já tamo junto gente valeu tchau tchau tchau